Segundo, segundo! Boa, Walter! Boa, Walter! Força, força, força! Calma! É falta, é falta, é falta! Perigoso! Si, joga, joga! Vai, vai, vai! É, joga, joga! Força, por graça, por favor! Aqui que ficou, chegando! Poxa! 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 0x0 no placar! Poxa! 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 Pra fora! Poxa! 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 Leandro! Vamos Marcelo, vamos Marcelo! Vamos Marcelo! Vamos Leandro! Vem Marcelo! Vamos Leandro! Vamos! Vamos Leandro! Igualmente! Gaj decl agenda! Vamos Leandro! Calma! Calma! Nossa, levou sorte Essa levou sorte Venha Leandro, venha Leandro Certa o batal, certa o batal Corra, vamos Vamos, vamos Beleza, batal Dez minutos Dez minutos de partida Volta, mano Volta, mano Dez minutos de partida Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Calma, calma, calma Calma, calma Vai pra cima, maldete Vai pra cima, calma Calma, calma Ui Não, eu não consigo enxergar É muito pequenininha a tela aqui Dez minutos de partida Dez minutos de partida Calma, calma Calma, calma 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 Marcelo, Marcelo! Marcelo, Marcelo! Vem voltar, vem voltar! Mais um! Abriu, 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 abriu! Abriu, 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 abriu! Abriu, 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 abriu! Eu tenho dinheiro para comprar a rifa da Airbus. Olha só, dona Lídia! Seu Sakamoto! Oi! Coisa, como é que é o nome? Sushi! Oh, que legal, triângulo lá! Esse aqui eu peguei só três para experimentar agora, tá? A dona Lídia, pegando os olhos, os olhos de branco e o Mandiu. Olha lá, tá vendo aquele lá com o meu cabrenzinho? É igual o que eu fiz com o branquinho. Porque esse aqui eu deixei passar ele muito. Não sei o que eu fiz. Mas ficou bem gostoso. Aquele eu peguei da parte que estava experimentando. era incomodo Krass por clima. Mas caso do espéria! Isso não é envolvido, certo? Não está fobida aí! Não está tranquilo! Eu我就 caindo mant le queохou. Mas então, a gente? alhor da genteisation de... Vamos! É claro, você... Opa! Opa! Porque eu não deixo ele muito doce. Tem gente que põe bastante açúcar. E eu gosto de fazer assim, ó. Por exemplo, se é 500g de feijão, eu ponho 500g de feijão e 400g de açúcar. Quer comer? Comenta. O que? Sushi? Tem mandio? Tem mandio? Tem mandio? Não tem. Tá bom. Tá na geladeira. Aquele brandi tá congelado, que eu tirei junto dos congelados. Eu fiz pequenininho também, não fiz grango, mas pra gente... É, isso aqui você tá chocando. Tem conhecido o nosso tablato começando com nós. Aí eu peguei daí, porque você também, sabe? Porque você principalmente, ele não gosta, né? Ele botou de tudo, ó. Ok? Vai logo embora, não. Porque ele tá congelando. Mas se quiser eu deixo na geladeira. A hora que a senhora for, a senhora pega lá. Né? A senhora pega a hora que a senhora pega lá. Já deu 15, mas eu vou deixar uns acréscimos. É, fala lá. Tem que ver com... Não vai então? Não esquece, né? Não. Eles não vão mais lá? Não. Ah, então não precisa marcar mais. Não? Então não precisa marcar. Quer parar ou quer deixar? Deixa rolar. Agora eles vão até cansar. O Ancô tá bom, a mar tá fina. É, você tá chamando grossa, mas... O Ancô tava bom. Obrigada. Chega. Deixa eu entrar. O Pastor! Calma lá, velho! Calma lá, velho! Calma lá, velho! Vira o tempo. Parola ao lado. Cara, vai! Vamos, Leandro! É falta, é falta, é falta! É falta ou é pênalti? Falta, fora da área. É falta, é falta, é falta, é falta, é falta. É falta, é falta, é falta, é falta. É falta, é falta, é falta, é falta. É falta, é falta, é falta. É falta, é falta, é falta. É, deixa rolar aí que agora eles vão até cansar. É falta, é falta, é falta. É falta, é falta, é falta. É falta, é falta, é falta, é falta. É falta, é falta, é falta, é falta, é falta. É falta, é falta, é falta, é falta, é falta. Calma, calma, calma. Nosso é falta, calma. Nossa! Eu não vou falar! Agora ficou certo, né? Tem que ficar mais no meio, né? O Alberto deixou muito lá no canto, ó. A gente tem que ir mais pra lá, tem que ver onde é o meio. Correndo! 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 Pega! 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 Contra-ataque, três contra dois, passou da bola. Tá um a um, né? Não, tá um monte contra um monte. Tá dois a um. Não tá empate? Tá dois a um. Dois a dois, acho. Por que você tá torcendo pro verde? Por que torcer pro verde? Eu gosto do verde do coxa. Ah, o coxa? Nossa Senhora, sai pra fora. Obrigado. 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 É gol do verde. Agora, acho que empatou, né? 1 a 0. Ou não? Não, 1 a 0. Estava empate. Acho que sofreu. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Quem foi? Vamos lá. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?